A produção é o DJ G 1, 2, break free, 2, 2, break free 1, 2, break free, 2, break free 1, 2, break free, 2, break free Tu acha estranho meu cotidiano Te navego o outro, chamando o seu atenção Estou de longe, eu, Alan de Rover Carro cabelado, senti o cheiro da gold De modo obsensionário assim A gente investe, utilizando a mente Multiplicando o cash Mas quando eu batalhei Pra ficar onde eu cheguei Fosse jogo de xadrez Se tu pode, você iria rei São todos que eu confio Não me precipito É que chamo de amigo Até Jesus já foi traído Vou te impressionar No meu dialogar Devem pagar de papista Tem que saber como chegar Integrados no elenco Já passaram fundamento Transparência que nem água E lealdade ao companheiro Tolerância sério Tá na punta da tutéria Pra sua zafateza Eu tenho o melhor remédio Só se, já se levar Por a nossa ambição Devido ser humano Reage pela emoção E quem que tá mandando MQQ Cansei de sofrer De passar veneno Hoje eu quero ser feliz Contar e gastar dinheiro Eu disse Cansei de sofrer De passar veneno Hoje eu quero ser feliz Contar e gastar dinheiro Hoje eu quero ser feliz Contar e gastar dinheiro Hoje eu quero ser feliz Contar e gastar dinheiro Contar e gastar dinheiro A produção é o DJ G O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo Fonte do Funk SP Fonte do Pena Fonte do Kiss Fonte do Kiss arz Boa!